Bom dia senhores, seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez Gente, aconteceu ontem, no vídeo em que eu postei ontem sobre aquele vento lá do ar Aconteceu uma coisa e nós vamos voltar com ele novamente Porque uma... eu fiz a edição do vídeo e postei Mas depois uma pessoa era o... Rapaz aí, o Flávio Lima, alguma coisa assim Ele comentou que o vídeo tinha... eu não tinha terminado o vídeo E... Eu atualmente eu não estou vendo os comentários Porque são muitos e eu estou há mais de seis meses sem computador Estou somente com o celular e... Como eu uso o óculos e são muitos, muitos comentários Mais de cem comentários por dia e fica difícil a gente estar vendo no celular e... Como eu falei ontem, eu estou meio coisado aqui Aí a minha esposa, às vezes ela fica olhando e ela... Disse, Roberto, o rapaz aqui está dizendo que... É... você terminou o vídeo sem terminar Você disse que ia ver alguma coisa e acabou o vídeo acabando e não... Aí depois, quando eu fui ver, eu vi que realmente o vídeo parou no final Por quê? Eu vou explicar para vocês Porque eu... Às vezes eu estou gravando o vídeo com dois celulares Depois eu pego a imagem de um celular e eu mando via bluetooth para o outro E depois eu saio escolhendo as melhores tomadas para colocar no vídeo na edição E... Porque a última parte do vídeo deve ter ficado no único celular e quando eu enviei eu devo ter deletado ela pensando que era uma repetição da mesma imagem e acabou que o final do vídeo completo foi excluído e eu não percebi isso aí na edição Logo, a edição eu estava fazendo muito rápido para... Para postar e... E... Acabou que foi assim Então, como o rapaz, ele tocou no assunto e eu vi que praticamente metade do vídeo tinha ficado sem postar, principalmente a conclusão Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... É... Editar o mesmo vídeo de ontem Porque não vai adiantar as pessoas verem o final do vídeo e não saber como foi que ele começou Então, eu vou editar a primeira parte dele que ele tem 25 minutos aproximadamente, 22 não lembro Eu vou tentar deixar ele com 15 minutos no máximo e depois colocar a parte final que não foi postada ontem Para que quem veja o vídeo futuramente, não veja somente o final de um vídeo e não entenda como ele chegou naquela parte ali Então... Valeu, meu amigo Gustavo Lima É... Vamos fazer isso Gustavo Lima Flávio Lima Flávio Lima De onde foi que eu tirei Gustavo Lima? Para falar em Gustavo Lima Vamos nos solidarizar com a... Com os sonhos Eu não vou nem dizer a família, porque de repente a família pode até nem ter acesso ao meu canal É... Os fãs do da Marília Mendonça Que faleceu ontem Enquanto eu estava fazendo o vídeo ontem Ela estava falecendo E agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo O pessoal já deve estar velando o corpo dela Eu não estou acompanhando pela televisão Eu acompanhei várias partes do noticiário Mas é assim mesmo Nos solidarizar com a pessoa que... Tenho muita fama que eu... Eu sou evangélico Geralmente eu não acompanho a vida dos famosos Mas a Marília Mendonça também era evangélica De uma família evangélica e... E as coisas acontecem dessa forma É... Em decorrência da Covid Então... Trezentas... Pessoas... É... É equivalente a queda de um avião todo dia De um Boeing Então vamos também solidarizar com a... As famílias dessas pessoas que morrem Todo dia Geralmente as pessoas perguntam o que é que eu tenho em cima da mesa As pessoas perguntam o que é que eu tenho em cima da mesa O que aparelho é esse? Para ver uma coisinha dessa aqui Pergunta o que é Isso aqui é uma balança que eu vou mexer nela daqui a pouco Não sei nem se ele vai cair em um vídeo aí Uma balança... Não é que ela pessoa sobe em cima para as pedras Aí aqui é o seguinte Até um conselho para as pessoas, né? Dar um convite daqui a pouco, né? É... Até um conselho para as pessoas Quando você vai subir em uma balança Olha o máximo Que ela... Atara a máxima dela Isso aqui é cento e trinta quilos Cento e trinta quilos Não sei se vai dar para vocês verem Então quando... Quando você for subir em uma balança Você vê qual o peso máximo Que ela suporta para... Aqui cento e trinta quilos Aí a pessoa perde duzentos e cinquenta Subiu em cima da balança Ela não aguentou Vai nem para um lado nem para outro Então nós vamos abriendo aqui para ver Mas por enquanto Vamos ao vídeo Valeu? Depois se eu rodar com a mão aqui Até vai Mas ele vai parar Se eu rodo ele aqui para o outro lado aqui, olha Se eu botar ele para a velocidade média Pronto, ele já nem ronca E aqui para a velocidade mínima Também do mesmo jeito Se eu voltar aqui, olha Voltei para a máxima Deu aqui uma indução aqui Chegou até a parar Pronto, Roberto O que é que está acontecendo aí? Nós temos o primeiro grupo De quatro bobinas Na verdade, nós temos um grupo De uma bobina Divididas em quatro núcleos Em quatro núcleos Você tem aqui o estator aqui O estator tem um núcleo aqui Tem outro aqui Fazendo assim de uma forma Então digamos que Se você tem trezentas Trezentas aspiras por grupo Então você vai ter mil e duzentas aspiras Naquela bobina E ela vai estar dividida em quatro grupos de trezentas Então você vai ter essa bobina aqui Depois você vai ter essa outra aqui Isso aqui tudo é uma bobina só É uma bobina só com Várias aspiras Trezentas por cada um Vamos dizer assim Não estou dizendo que é trezentas não É somente uma ideia Então Isso aqui digamos que sejam mil e duzentas aspiras E cada voltinha dessa que der aqui Está distribuindo aqui trezentas Então isso aqui seria A primeira velocidade Aí nós temos aqui Mais um grupo aqui De quatro Vamos ter outro grupo aqui De quatro E vamos ter outro grupo aqui De quatro aqui O que acontece O nosso ventilador Ele está funcionando Apenas quando nós Colocamos ele na primeira velocidade Aqui Na segunda Ele já não dá nada Na velocidade mínima também Não dá nada Aqui ele está desligado Aqui é a primeira Se eu ligar ele aqui Ele está desligado da tomada agora Ele ia roncar Somente roncar Mas não ia dar partido Somente com a mão Era que ele ia partir Para cá já não dá mais nada Então nós vamos voltar aqui Para o nosso esquema Por que isso aí acontece Entendam o seguinte Nós temos aqui O capacitor Que está aqui Vamos botar o capacitor aqui Assim de forma bem grosseira Então aqui nós temos isso aqui Nós temos A última bobina Aqui ligada no capacitor Que no caso é chamada Que é chamada de bobina auxiliar Bobina auxiliar E nós temos Essa bobina aqui Que ela também É ligada no capacitor Nós temos O capacitor pegando Do lado da última bobina O capacitor pegando Na entrada da Primeira bobina aqui Essa aqui seria A bobina principal Bobina principal Pronto Então acontece o que Nós vamos botar logo Energia aqui Nós vamos escolher Esse lado aqui No entanto Depois eu vou dar Uma explicação Para vocês aqui Vamos colocar aqui Uma chave aqui Uma chave aqui De três contatos Botar aqui Uma chavezinha De três contatos E vamos colocar Um contato aqui E vamos colocar A fase entrando aqui A fase Entrou aqui Nós vamos colocar O neutro aqui Se isso aqui É a fase Então nós vamos Colocar aqui O neutro Então o neutro Veio E entrou Aqui Passou por um Por um fusível Térmico aqui Então o que é que Nós vamos precisar Para que ele funcione Do jeito que ele está Agora Exatamente do jeito Que ele está agora Nesse momento Nós vamos precisar Simplesmente Ligar essa fase aqui Isso aqui é o neutro Isso aqui é a fase Corrente alternada Aqui O simbolozinho aqui Nós vamos precisar Pegar essa fase aqui Bater a chave Para cá E Para Ligar aqui Pronto Ele já vai fazer A mesma coisa Que ele está fazendo agora Alberto E essas Todas essas bobinas Aqui para frente Aqui No momento Agora Nesse momento Essas bobinas aqui Estão desativadas E eu vou explicar Para vocês Como É por exemplo Elas são ligadas Assim de uma para outra Aqui Daqui da principal É ligada Para um outro grupo De bobinas Que vai fazer A segunda velocidade Desse ponto aqui É ligado Para o terceiro grupo De bobinas Que faz a terceira velocidade Ou a velocidade mínima Da velocidade mínima É ligada Para um quarto grupo De bobinas Que faz a bobina Auxiliar Que é a bobina Do capacitor Então O que está acontecendo Vamos fazer logo A instalação Toda direta aqui Do jeito que derivou Essa fase para cá Ou essa Esse fio para cá Já que no caso Do vento lá do ar Aqui é um fio branco Aqui é um fio branco Aqui A primeira velocidade Então É um fio branco Um fio azul E um fio preto Correto? Correto Então Esse fio que nós Desenhamos antes Ele é aquele fio branco Lá Que é o da primeira velocidade Então o que acontece É o seguinte Bem Vamos colocar o fio Já que eu coloquei Cor de fio Vamos botar aqui Esse aqui é o branco Vamos botar Para cá O da segunda velocidade Aqui no caso É um fio azul E a terceira velocidade Que nós Essa terceira aqui É um fio preto Aqui no ventilador Viu? Fio preto Então o que é Que está acontecendo agora Nesse exato momento Nós sabemos que a bobina principal Está boa No entanto O capacitor Ele não está entrando Para que esse capacitor Não entre Ele vai ter que estar A partir dessa parte Aqui Esse aqui é o fio Aquele fio que aparece Por fora do motor E entra no capacitor Então esse fio Tem que estar partido aqui Logo no comecinho A própria bobina Pode estar interrompida Ou queimada Ou um desses fios aqui Ou uma dessas próprias Bobinas aqui Está queimada Então Nós vamos voltar No ventilador Para a gente fazer Uma análise Se a gente continuar Um pouquinho aqui Vocês vão ver aqui Se isso aqui Estiver tudo funcionando bem Estiver tudo completo Na hora que eu bater A chave para cá Para a primeira velocidade O que eu vou ter Eu vou ter a bobina principal E vou ter o capacitor Drenando corrente Pela própria bobina Auxiliar Pela bobina De velocidade baixa E pela bobina De velocidade média E chegando aqui Como ele já está alimentado Por neutro O neutro vai estar entrando Na primeira bobina Vai estar entrando no capacitor E vai estar encontrando A fase Bem nesse ponto aqui Então ele vai drenar Por essas três bobinas Se eu passar Para o fio azul Que é a segunda velocidade Então a principal Vai estar Com essa bobina aqui E com a segunda bobina Para o capacitor Vai sobrar A bobina auxiliar Mais a bobina Da terceira velocidade Se eu passar para a bobina Da terceira velocidade Que é o preto Então a fase Vai estar entrando aqui Então nós vamos ter neutro Na bobina principal Na bobina média Na bobina mínima De velocidade mínima Então o nosso motor Vai ter uma resistência Ômica Muito alta Então ele vai rodar devagar E o capacitor Vai ter apenas a bobina Auxiliar para ele atuar Mas vamos ligar aqui Novamente Aqui nós vamos fazer um teste Aqui no ventilador Para a gente ver Como é que ele está se comportando Vou ligar Não sei se vai dar Para vocês ouvirem O barulho dele Pronto Do jeito que ele está aqui Se eu rodar com a mão Vocês já viram no início Ele tenta dar uma partida Mas não vai Se eu botar aqui Para a velocidade média Ele já parou Ele já não faz mais o barulho Então isso Me dá a entender Eu posso usar o multímetro Que está aqui O multímetro aqui Eu posso usar o multímetro E descobrir isso Essas continuidades Aqui pela É na escala de 200 ohms Que é a escala de bip Posso usar a de 200k Que já é muito Para esse ventilador Mas eu posso encontrar por aqui Mas digamos que a gente Não tenha um multímetro Se nós conhecemos O esquema de ligação Das bobinas Então a gente já pode ter Uma ideia aproximada Do que está acontecendo E partir para fazer um teste Na minha imaginação Nós temos Corrente ou tensão Na bobina principal No entanto Uma dessas duas bobinas Aqui Vai estar Partido Entendeu? Por que? Porque quando eu bato Para o azul Não dá nada Quando eu bato Para o preto Também não dá nada Então eu imagino Que essa bobina Daqui para cá Ela vai estar rompida Ou queimada Ou alguma coisa assim Então na minha percepção Se eu fizer uma ligação Entre o fio branco E o fio azul Eu vou pular Essa bobina aqui E vou interligar Esse terminal aqui Com esse aqui Apenas fazendo Uma ligação aqui Do fio Branco Para o fio azul Entenderam? Então eu vou ter A bobina auxiliar Chegando a esse ponto aqui Pulando Essa bobina aqui Que possivelmente Possa estar queimada Pelo diagnóstico Que nós estamos fazendo aqui Sem muito teste Então vamos fazer isso Falando capacitor Então nós vamos pegar Nossa bobina aqui Vamos Ligar aqui Ou experimentar Entre o fio branco E o fio azul E ele deve Fazer ligação Do capacitor Com essa parte aqui Talvez não seja Do fio preto Pelo fato de que Quando a gente bate Para o fio azul Já desaparece Então a gente já pode Descartar que A bobina Que faz a velocidade Minima esteja queimada Então vamos nessa aqui Nós vamos ligar aqui Para o Na velocidade máxima Já está ligado Mas não está funcionando Vamos para ele aqui E vamos fazer Esse teste aqui Então nós temos Aqui os fios Velocidade Nós temos Fio branco Fio azul E fio Preto Nós simplesmente Vamos pegar aqui Do fio branco Para o fio preto Do fio branco Aliás Fio branco Para o fio azul Esse aqui é azul Preto e esse outro aqui Do fio branco Nós vamos fazer Um jampeamento Para a gente ver O que acontece Porque se eu bater Para o fio azul Já não dá nada Aqui já não vai Para lugar nenhum Não foi para lugar nenhum Mas a fase está No fio branco Aqui Era para ele estar passando Daqui Para cá Por essa bobina Mas não está Então nós vamos Jampear aqui Para ver No que é que dá Você entendeu O espírito da coisa É O que está acontecendo Aqui No nosso ventilador Aqui É que ele está Com essa bobina Aqui queimada Aqui Essa bobina Aqui Da velocidade média Ela está queimada Então O capacitor Aqui Ele vem por esse lado Aqui Ele vem por esse lado Aqui Ele não está encontrando Passagem Para pegar a fase Que está aqui E mesmo Quando nós colocamos A fase Nesse ponto aqui No fio azul Aí já não tem Ligação com o neutro Porque o neutro Vai estar parando aqui E ele não vem aqui Para fazer a ligação Então quando nós fazemos Essa ligação Por aqui mesmo Por baixo Ligamos aqui De um borne para outro Então a fase Tanto vai estar aqui Como está aqui Ela já vai fazer Essa bobina Funcionar aqui E ao mesmo tempo Ela também já vai estar aqui Para que a bobina Auxiliar com o capacitor Aqui Ela tenha acesso Aqui a fase Pronto Nós temos um capacitor Aqui Então aqui nós vamos Ter um neutro Esse neutro aqui Eu posso escolher Ligar ele desse lado Ou ligá-lo Desse lado aqui E isso vai determinar Qual a direção de giro Que o Que meu motor vai ter Se é em sentido horário Ou em sentido anti-horário Se eu pegar o meu neutro aqui E ligá-lo aqui Ele vai girar Numa Numa direção Se eu passar com ele Direto ligado Desse lado aqui Ele vai girar Em outra direção Aqui Então nós vamos ligar aqui Na principal Na bobina principal E a outra Passa a ser auxiliar Se eu não ligasse E ligasse do outro lado Essa aqui Passa a ser principal E essa auxiliar A única diferença que tem É que nos Ventiladores Junto a principal aqui Você tem mais uns grupos De bobina Que é para diminuir A velocidade Mas de qualquer forma Você vai ter Um fio comum Que no caso é esse aqui Desculpe Eu estou tossindo Esse fio comum aqui É o que? Todos esses fios aqui São fios comuns A gente simplesmente escolhe Em qual fio comum Nós vamos colocar A nossa fase Aqui está o neutro aqui Aqui está a fase Aqui nós temos vários Fios comuns Mas se nós eliminarmos Isso aqui Vai ligar direto para cá E pegar Colocar somente Um fio comum aqui Nós vamos ter a mesma coisa aqui Bobina auxiliar E bobina principal Eu estou até falando aqui Com o papel loja Então o que é que nós vamos fazer Aqui no nosso ventilador Aqui É para nós Encerrarmos com ele Funcionando Nós vamos Pegar dois peças de fio Pegar um peço de fio Na verdade é um pedaço Estou cortando aqui Porque Isso aqui é o que eu achei Aqui mais por perto E na sua casa Você vai achar alguma coisa Também por perto Que não vai ser isso Esse fio Aqui pode Porque esse fio aqui Ele é Mais grosso Do que o fio Do embobinamento do motor Então o máximo Que ele vai ser aqui É um fusível Caso alguma coisa aconteça Mas é Isso aqui dá Muito mais do que 5 amperes Para um ventilador Desse aqui Um ventilador desse Não chega a dois Então nós vamos puxar aqui A iluminação aqui Está ruim Mas está boa Então vamos jampar ele Com esse fiozinho aqui Pegar isso aqui Puxar para cá O que é importante Que é a gente unir O fio Bronco Com o fio Azul E esse jampamento Que eu estou colocando Aqui Ele não pode Bater nesse fio vermelho Aqui Nem no fio vermelho E nem no No fio Marrom Que é a entrada Que é o outro lado Da linha Que nós chamamos De fio comum Enquanto cortamos aqui Vai até abaixar ele Para abaixar ele Vamos pegar o branco Colocar aqui No lugarzinho dele aqui Vamos pegar aqui O O nosso Azul Colocá-lo aqui De volta No meio aqui Se você tiver toque E Se você tiver toque Você pega um cortadorzinho De unha E você corta Essas pontinhas Que sobraram aqui Se não você pega aqui Para baixo Afinal de contas Depois que ele estiver fechado Ninguém vai enfiar o dedo Aqui dentro não Importante que nós vamos ver Se ele está funcionando agora Vamos colocar o nosso Ventilador na tomada Fatos que nós desligamos Ó O bichão estava até ligado Fatos que nós Desligamos Pronto É um ventilador Que tecnicamente Esse ventilador Que está queimado Se nós dermos sorte Se nós dermos sorte Dessa queima Ter acontecido No local Onde não É Projudicou As outras bobinas Esse ventilador aqui Ele vai rodar Durante 10 anos Eu tenho um ventilador Que tem mais de 2 anos Que é usado Toda noite É Com uma gambiarra Dessa aqui Mas por que? Porque aquele fiozinho Se partiu Fora das bobinas Ou num local Que não atingiu Outras bobinas Se esse aqui Também não tiver Atingido outras bobinas Ele vai ter 2 anos De vida mais pra frente Entendeu? Isso aqui não é Uma ligação direta Porque você pode ligar E desligar o ventilador Que está desligado Nós vamos ter alguma coisa Parecida Quando ela está De meio Nós já não vamos ter Mais ela Nós vamos ter alguma coisa Que vai dar Entre o mínimo Como eu estava dizendo Se nós viermos aqui Para a mínima agora Nós vamos ter alguma coisa Entre mínima e média Não vai ser exatamente mínima Mas também não será A velocidade média Então aqui nós vamos Esse ventilador aqui Ele não iria de forma nenhuma Ser trocado a bombinha dele É porque ele já tem Vários outros problemas E a dona dele Não Não ia consertar Eu poderia até chegar para ele Dizer que não tinha Jeito mais de forma nenhuma Mas Eu vou Entregar para cá Isso aqui é de vizinho É bem entendido Para vocês aqui Deixa eu falar aqui Uma coisa aqui O cliente Os meus clientes Eles assistem meus vídeos Eles veem O que eu fiz Nos aparelhos deles E depois eles sabem Como o aparelho foi entregue Ou seja A cliente Ela Por ela Esse ventilador Poderia até ficar por aqui Já que ia ter que rebobiná-lo Mas Eu falei para ela Que ia Ver se Se tinha como Ele voltar a funcionar Sem Sem trocar o motor Ela vai pegar Esse motor aqui De volta Desse jeito aqui Entendeu Mas é porque Porque ela só acha Que eu faço experiência Para o YouTube Então muitas pessoas Chegam perguntando Se não tem jeito Se não tem jeito Pode ficar por aí mesmo No entanto Isso aqui não é coisa Para você pegar Numa oficina Chegar para o cliente E dizer assim Não Você não precisa Comprar um motor Você não precisa Rebobinar Porque eu tenho A manha De fazer ele voltar Não De forma nenhuma Você não vai chegar Para o seu cliente E propor isso E nem aceitar Uma proposta dela Desde para isso aí Por quê? Porque você vai ficar Com a Com uma responsabilidade Dar-se garantia Por um serviço Como é que você vai dar Garantia para o gambiar Não tem como Então isso aqui É uma coisa Que eu estou falando Para o dono de casa Que deu um prego No ventilador dele Ou para quem está Iniciando em conserto De ventiladores Também ter algum Entendimento De como que as bobinas Funcionam dentro Do ventilador Então é isso aí gente Se você gostou Do nosso vídeo Deixe o seu likezinho Se inscreva no canal Para fortalecer É Divulgue para os seus amigos Para o pessoal Também que estão iniciando Na arte de consertar Ventiladores Eletrodomésticos em geral E para pessoas Que gostam desse tipo de vídeo Divulgue Para ajudar o velhinho E é isso aí Vamos ligar o nosso ventilador De novo Que é para arrepender Se ele continua funcionando E tchau E aí Se inscreva no canal.